No país da Indonésia localizado no sudeste asiático, numa pequena ilha, Komodo, flores, rincas de Limontang, vive um dragão chamado Komodo. Esses animais fascinantes da família dos carnívoros são predadores brutais e não têm compaixão com suas presas, pois atacam sem dó e misericórdia. Algumas morrem sofrendo, outras nem chegam a sentir a dor. A maior espécie de lagarto chega a uma velocidade de 20 quilômetros, pesando 166 quilogramas e atingir uma altura de 40 centímetros. Os machos chegam a 2,6 metros de comprimento, já as fêmeas 2,3, o que garantem o título de maior lagarto do mundo. Mais traços dignos de um Godzilla, escamas resistentes, saliva altamente venenosa e a capacidade de detectar presas a quilômetros de distância. As expectativas de vida destes animais são de aproximadamente 50 anos, embora a maioria dos filhotes não atinja a idade adulta. Os ovos são depositados em buracos no solo, eclodindo pouco mais de um mês depois. Os dragões de Komodo são os maiores lagartos vivos do mundo e têm algumas habilidades e características fascinantes, que podem despertar seu interesse. Mas para sua própria proteção é melhor aprender sobre eles em vídeos do que vê-los pessoalmente. Se você nunca viu um ataque de Komodo você verá algo diferente neste vídeo. Acredite em mim, tem cenas bastante fortes se você gosta de ver então. Está no lugar certo. No vídeo de hoje veremos 11 vezes os ataques do Komodo. Animais Predadores Em 11ª posição, Komodo vs Servo O dragão de Komodo é uma besta e não tem absolutamente nenhuma empatia por sua presa. Esse monstro caça e come sua presa viva. Assim como neste vídeo o Servo estava para fazer o parto e mesmo assim o Komodo o ataca e vai comendo o feto também. Esta cena mostra muita dor. Não é uma visão para qualquer um assistir. Ela me lembra filmes sangrentos dos anos 80. Eu não posso acreditar. O Servo ainda está vivo, depois que o Komodo retirou a maior parte dos seus órgãos. Se aproximando mais alguns Komodos para o banquete, o Komodo apenas morde suas vítimas rasgando pedaços de carne por vez. Enquanto a vítima fica lá suportando a dor, deve haver uma maneira melhor. O Komodo está tentando chegar a este Servo na água, mas o veado sabe que é bem melhor ficar longe dele. E é só uma questão de tempo até que os répteis conseguem o que procuravam. Na costa da ilha de Komodo, um Servo com uma perna esquerda ferida estava de mal humor, quando um dragão de Komodo o atacou e arrastou-o para a praia para compartilhar com seus amigos. Em uma corrida total um dragão de Komodo pode atingir velocidades de até 12 km por hora. A média da velocidade do ser humano chega a cerca de 13 km, o que lhe dá uma boa ideia de quão rápido o Komodo. Vamos verificar o que este Komodo pode fazer depois de ver alguns viados na floresta. Ele é um animal predador muito faminto e já está na hora do almoço, começando a perseguir o Servo. Podemos ver o quão rápido é o Komodo e termina alcançando o Servo. Esses dragões são os piores assassinos que eu já vi até hoje. Na décima posição, Komodo vs Búfalo. Dragões de Komodo dominam os habitantes onde residem devido ao seu tamanho. Eles são carnívoros e mesmo que eles sejam pensados para serem alimentados em grande parte por carniças. Eles também atacam vítimas vivas por emboscadas. Assim como neste vídeo existem cenas fortes se alimentando do búfalo, mais uma vez o poderoso Komodo é adicionado para aniquilar sua presa. E desta vez é um bezerro de búfalo, saboreando sua refeição na frente dos seus pais. Esses dragões de Komodo estão despedaçando este jovem bezerro e comendo-o vivo. A mãe do bezerro está desesperada e apenas observa seu filho sendo devorado pelo Komodo. Eu fico observando esta cena do Bebe sendo despedaçado pelo Komodo. E a mãe fica assistindo. Não entendo. Por que ela não tenta salvá-lo? Outro animal iria lutar ferozmente contra o Komodo se seus bebês fossem ameaçados mesmo que isso significasse a morte. Os Komodos são tão poderosos quando visa uma presa como este jovem búfalo. Não há escapatória para a vítima. Em nona posição, Komodo vs Macaco. Macacos não têm muita chance contra os Komodo, uma vez que forem capturados. Este macaco está sendo arrastado pelo poderoso Komodo para ser compartilhado com um dos seus amigos e os dois decidem brincar de cabo de guerra, tendo assim uma morte dolorosa para o macaco. Este macaco tenta escapar de um dragão de Komodo pulando em uma cerca, mas o Komodo agarra suas pernas puxando para baixo. E só resta game over para o macaco. Todos os outros Komodos se juntam na festas do pobre macaquinho que é desmembrado vivo pelos temíveis répteis. Este macaco é engolido por este Komodo. Pelo menos não teve que suportar a dor em ser feitos em pedaços. O que me surpreende é que os macacos são rápido, mas o Komodo parece ser mais ágil pegando muitos desses macacos. Como o Komodo engole os macacos além das folhas? Isso me deixa sem palavras. Essa é a maneira favorita de comer os macacos sem morder ou mastigar apenas engolir. Na oitava posição. Komodo vs Javali. Este pequeno javali está sendo comido vivo por esses Komodos. E apenas quando parece ser fatal o leitão conseguiu fugir com quase metade de seu corpo faltando, mas pelo menos escapa dos répteis cruéis. Eu honestamente não sei como o javali conseguiu escapar das garras desses dragões. Veja novamente a cena. Fiquei surpreso. Ele estava na boca do dragão e o Komodo estava rasgando em pedaços de seu corpo fora, mas ainda conseguiu escapar. Deu muita sorte. Já este javali não teve tanta sorte quanto ao anterior que ele é engolido por esse lagarto poderoso. Os javalis que os Komodos caçam são relativamente pequenos. Acredito que é porque os dragões acham mais práticos retardar a sua presa em vez de ter que mastigá-los. Quando o Komodo encontra o animal morto, eles devoram. Na sétima posição. Komodo vs Komodo. Vimos muitos animais incapazes de se defenderem do terrível e poderoso dragão de Komodo. Então talvez o único animal capaz de fazer isso é o próprio dragão de Komodo. Dragões de Komodo lutam entre si por três razões. Primeiro para defender seu território. Segundo para proteger seus ninhos e terceiro para competir entre si. Dragões de Komodo são criaturas solitárias, que guardam ferozmente seus campos de caça. Finalmente as fêmeas de Komodo guardam seu ninho e mantêm os predadores longe de seus ovos. Vejamos esses dois Komodos atacando um ao outro como dois experientes lutadores. Outra coisa boa para o Komodo é a sua imunidade ao veneno de outro Komodo. Pelo menos isso permanece fora do caminho. Tenho certeza de que se os Komodos não tivessem nenhum veneno muitos dos animais que eles caçam seriam capaz de fugir. Você pode ver esses dois enormes Komodos machos lutam cuspindo Gosma para fora enquanto eles se abraçam em pé. A massa escamosa total desses dois Komodos são de 90 kg. É o suficiente para fazer você nunca mais encontrar em um beco escuro por aí. Finalmente este Komodo parece que foi escolhido. Mais do que pode mastigar. Enquanto desafia quatro dragões em uma luta está lutando apenas com um de cada vez no momento. Em sexta posição, Komodo vs Cabras Nessa imagem podemos observar o poderoso dragão segurando uma cabra em sua boca. A imagem da foto que o fotografo bateu é mais tranquila do que o que aconteceu com a cabra. A cabra escapou e sua sorte continuou no momento em que o lagarto pegou nela por causa da sua bravura e boas cabeçada no Komodo. Ela não se entregou fácil para o Komodo. Uma beleza natural que pode ser observado do topo das colinas e montanhas até o trecho da praia que estraga os olhos do visitante. Em além da magnífica beleza de sua natureza subaquática. O dragão de Komodo reside lá e vive de uma maneira única. Em comparação com outros animais predadores, eles são únicos em todos os aspectos. A maneira como eles caçam usando as bactérias para matar seu alvo. E a maneira como eles comem. Há animais suficientes neste parque para manter o suprimento de comida para o dragão abundante por muito tempo. Este dragão tem a escolha da linhada quando vê todas essas cabras confraternizando na encosta. Mas quando ele atravessa o grupo todas as cabras podem fugir facilmente. Já esta cabra não teve tanta sorte. E a metade de seu corpo está faltando. O Komodo estava realmente com fome. O Komodo não é um comedor difícil e também comerá carniça se necessário. Quando este Komodo encontra uma cabra morta eventualmente matará sua fome. Este bebê cabrito encontrou seu destino final na boca do Komodo e o Komodo está saboreando seu café da manhã. Na quinta posição, Komodo vs Coelhos. O dragão de Komodo caça geralmente presas bem maiores. Então o que acontece quando encontra um coelhinho? Os coelhos são como um tiragosto para os Komodos. Para encher o estômago desse predador, haja coelhos. Enquanto isso ele devora os coelhos engolindo seu corpo até a barriga. Tudo o que precisa para o coelho desaparecer em seu estômago. A única chance que um coelho tem para não ser comido por um Komodo é a sua velocidade, mas Komodos são bons em emboscar as presas. Então, se o coelho não está ciente da presença do Komodo, o bichinho certamente virá. Só o pó da radiola. O Komodo não discrimina se é um coelho fofo ou um esquilo fofo, como nesta cena. Em 4ª posição, Komodo vs. Frangos Todos nós sabemos que as galinhas são mal-humoradas, e eu tenho visto essas galinhas batalharem com cobras e outros animais sem medo. No entanto, o que uma garota pode esperar quando é confrontado com um predador determinado como o dragão de Komodo? Você será transformado em frango parmesão ou um churrasco de frango na grelha. Seja o que for, apenas espera por uma morte rápida como a galinha neste vídeo. Engolido instantaneamente por este dragão não dá nem tempo da galinha fugir do Komodo, e certamente não poderá vencer mesmo lutando dando suas picadas. Neste vídeo o rapaz joga o frango para alimentar o Komodo que captura rapidamente a galinha. Sendo engolida eu sinto muita dor em ver essas galinhas morrerem dessa forma. Isso é tão injusto. Nesse zoológico, os seres humanos são tão cruéis em jogar os frangos ou galinhas vivas para dentro destes viveiros de Komodo. Eu fico aqui me perguntando, se os Komodos comem carniças porque não mataram a galinha primeiro, ao invés de fazer sofrer dessa forma injusta? Na terceira posição, Komodo vs. Humanos Humanos são conhecidos por serem atacados morto e comido por dragões de Komodo. Eles emboscam humanos desavisados rasgando suas presas semelhantes a uma lâminas. À medida que aceleram cerca de 20 km por hora, no entanto, os dragões de Komodo não são gosta particularmente de humanos desde a década de 1970. Os dragões mataram cerca de 10 humanos ou menos de uma a cada década. Os crocodilos são o mais prolífico de todos, devoradores de humanos matando cerca de mil pessoas todos os anos. A maioria dessas pessoas, talvez mais de 700, são mortos por crocodilos do Milo na África. Em outras palavras, desde a ilha de 1970, os crocodilos derramaram mais sangue humano a cada semana do que os dragões de Komodo. Neste vídeo, Steven e seus companheiros de gravações estão sendo perseguidos por um grupo de dragões de Komodo. Steven está surpreso com a mudança no comportamento dos dragões, assim que ele sente o cheiro de carnes frescas. Quando esses répteis cheiram as carnes frescas, eles se transformam de forma bruta. A vantagem que os humanos têm sobre qualquer outro animal quando se defendem contra o dragão de Komodo é o uso de armas de fogo. Steven está segurando galhos pontiagudos bem na frente do rosto do Komodo e os répteis nem chega atacando eles. Nenhum outro animal faria isso. Mesmo se umas leuas atacassem um Komodo e liberasse o veneno, a leoa terminaria da mesma maneira que outra presa mais fraca. Steven era conhecido por correr riscos imensos e neste vídeo você pode vê-lo deitado no chão com o Komodo caminhando até ele. Tem muita coragem pra fazer uma coisa dessas. Eu fico me perguntando por que o Komodo não ataca ele. Nos Estados Unidos tem um programa chamado American Gladiadores, onde alguns homens e mulheres atléticos competiu em diferentes eventos. Mas no Japão eles tem um show onde as pessoas devem ultrapassar um Komodo dragão perseguindo-os como você pode ver em esse vídeo. Eles simplesmente não sabem o que mais inventar nesses programas de televisão. Em segunda posição, Komodo vs Tartaruga Este Komodo é o mais estranho que eu já vi até hoje. Olha a cabeça dele. Parece como se tivesse uma casca protetora. Nossa, é uma concha de uma tartaruga e o Komodo provavelmente está dentro da concha rasgando a pobre tartaruga em pedaços. Fiquei curioso em saber como o Komodo conseguiu entrar no casco da tartaruga e observar o que realmente teria acontecido no momento em que fez isso. O Komodo está apenas cavando dentro do casco. Provavelmente não sobrou nada da tartaruga lá. Uma vez que o Komodo virou a tartaruga de cabeça para baixo, tornou-se uma brincadeira de criança. Para o Komodo a tartaruga não chega a ser um animal desafiador, que certamente irá comer também os ovos da tartaruga. Os Komodos não perdoam o que ver pela frente. São realmente uma máquina de matança terrestre. Qualquer coisa que eles possam encontrar sai destruindo tudo. O que é surpreendente é que essas pessoas estão na praia assistindo esses Komodos comendo esta tartaruga como se fosse uma lagartixa pequena. Com o ângulo da câmera nessa posição, dá essa impressão de diminutivo na imagem. Comendo tranquilo sem se preocupar que os Komodos corram atrás deles. Sabemos que os Komodos correm tão rápido quanto a maioria dos humanos. Então a maioria dos seres humanos gostam de ficar filmando tudo o que ver ao invés de se afastar para bem longe do perigo. Na primeira e última posição. Komodo vs Ratos Todos nós conhecemos que a maioria dos lagartos adoram comer ratos, mas um dragão de Komodo não é como um lagarto e como um camundongo tão minúsculo para encher a barriga de um réptil tão gigante. Eu acho que não importa, porque este Komodo vai direto para estes três ratos. E come todos eles é como se o dragão encontrou uma caixa de bolachas e está procurando pelo pequeno prêmio no fundo da caixa. Jovens dragões de Komodo geralmente se alimentam de presas menores, como insetos, ratos e pequenos lagartos. Neste vídeo este jovem acaba matando o que parece ser uma espécie de rato. Pode até ser outra coisa. Não faz diferença para o dragão de Komodo. É comida e ele vai comer tudo o que vê pela frente. Este Komodo leva apenas alguns segundos para engolir este ratinho. Como que um pequeno roedor pode ser preenchido para um réptil tão grande? Esta cobra-rei pensa que encontrou uma boa refeição, mas não faz ideia do que um Komodo é capaz de fazer. O Komodo dá um belo tapa no rosto antes de morder e certamente vai comer também. No quintal de uma casa o Komodo gigante não pensa duas vezes antes de atacar o pequeno felino. Sem chance de revidar. O gato está sendo devorado enquanto o Komodo está feliz. Eu honestamente tenho que dizer que o Komodo é um animal terrível. E a maneira que apenas come sua presa viva me deixa sem palavras é nojento. É extremamente difícil ter um favorito nesta contagem regressiva. É realmente assustador. Olha o tamanho da boca desse Komodo. Imagina se tem alguns desses tipos de gante engolindo pessoas. Qual deles é o seu favorito? Deixem aqui nos comentários. Bem pessoal, essas foram os nossos 11 ataques dos Komodo. Se você gostou deste vídeo dá uma força deixando o seu like. Para que mais pessoas possam assistir. Confira o próximo vídeo e se inscreva-se. Um forte abraço.